Minuto Perfil I com Alessandra Espanha Estamos conectados com o mundo E nossa série sobre comportamento nas redes sociais continua Já falei que não há segredo nas redes sociais As empresas checam os perfis antes de contratar Tudo o que você disser pode e será usado contra você O que você mostrar em suas fotos também podem te comprometer Os grupos de que você participa podem te prejudicar Pega a mal exibir toda e qualquer conquista financeira E cuidado com as mentiras Hoje a dica é o seu ex está de olho na sua vida atual Quando um relacionamento chega ao fim É comum que uma das partes saia magoada ou mesmo demore a aceitar o fim Essas pessoas cometem atos inadequados Mágoa é um ressentimento que pode provocar revites e comentários inapropriados Portanto, evite expor detalhes de sua vida social e amorosa Perfil I, cada um tem o seu E nós temos as melhores dicas Acesse o Perfil I no Youtube E leia com exclusividade no portal perfildablaespanha.com.br Minuto Perfil I com Alessandra Espanha